Fala minha vaqueirama, como é que vocês estão? Nesse vídeo vamos falar como foi a segunda rodada Um resumo aqui dos melhores momentos para vocês Pois como a vaquejada foi um horário bom onde eu pude acompanhar Eu vou fazer esses vídeos em cada rodada para vocês E até o campeão e as vagas, né galera? Começou a primeira rodada com 63 duplas De 63 duplas, colocou 32 E das 32 duplas, passaram agora para a terceira rodada, 12 duplas E o Delvano Almeida, que tinha ido para essa disputa com 4 chances, 4 senhas Passou para a terceira rodada com as 2 senhas no cavalo Rei Big Doc Está com as 2 senhas, né galera? Outros vaqueiros que passaram foram Renato Tobias no cavalo Messe Apolo Walter Xavier, Zé Barreto Entre outros vaqueiros, entre outras duplas Está prestes a começar Já está chamando a primeira dupla Que é o Delvano Almeida no Rei Big Doc Galera, eu não sei dizer a vocês Se fecharam as vagas Pois travou um pouco aqui a transmissão para mim Mas no vídeo onde saiu o campeão Eu vou trazer para vocês as vagas e os valores e as duplas que conquistaram a classificação Renato Tobias galera, passou com 2 senhas Ele tinha batido 3 senhas quando começou a disputa Na primeira rodada ele botou as 3 E na segunda rodada ele colocou 1 no líder Pokermont E 1 no cavalo Alemão Eternal Bill A nova dupla conhecida como Alemãozinho Então é um resumo aí para vocês Já fiz minha aposta em Delvano e Renan na BetSport E Renan já está com 2 senhas para a terceira rodada Que vai começar agora 1 no Pokermont e 1 no Alemão E o Delvano também está com as 2 senhas Mas só que está com as 2 no Rei Big Doc Dando um spoiler para vocês As 2 primeiras duplas que se apresentaram na terceira rodada Já correram 2 duplas Que começou com Delvano Almeida no Rei Big Doc Puxou o touro até o final Mas não teve aproveitamento infelizmente E o Renan Tobias já correu a sua senha no Alemão Eternal Bill Onde teve aproveitamento e colocou o touro no meio da faixa Onde galera então Delvano vai faltar uma senha no Rei Onde já perdeu uma Tem que botar essa né galera E o Renan já começou com o pé direito Botou uma no Alemão E falta correr no Pokermont Acabou de também colocar o Zé Barreto Neto Então galera Vão aí e pesquise TV Vaquejada e TV Dantas Para você acompanhar a transmissão ao vivo Cuida galera